Fala galera do canal, beleza? Hoje iremos falar sobre a briga entre Steven Seagal e Jean-Claude Van Damme. Em 1997, teve o aniversário de Sylvester Stallone. O ator havia convidado vários famosos daquela época, entre eles estavam Jack Chan, Bruce Willis, Madonna, Chuck Norris e claro, Steven Seagal e Van Damme. A festa ocorreu em sua casa, em Miami. Com todos os atores reunidos, Van Damme resolveu brincar um pouco e foi aí que tudo começou. Van Damme fez várias imitações, com Sylvester Stallone e o Arnold Schwarzenegger. E foi a vez de imitar Steven Seagal. Steven vendo aquilo, foi muito irritado e foi tirar satisfação com Van Damme, dizendo que o chutaria ali mesmo. Com tudo isso, o clima ficou tenso e Steven deu uma desculpa e foi embora. Van Damme, muito alterado, foi atrás de Steven para desafiá-lo novamente. Tem pessoas que dizem que Steven ficou com medo de apanhar e arregou para Van Damme. Outros dizem que Steven se arrependeu por ser um mestre e viu que estava errado em tomar aquela atitude de chamar o Van Damme para uma briga. Já o próprio Stallone afirmou que a briga entre os dois nunca chegou a acontecer. Stallone afirmou que Van Damme venceria sem dúvidas, pois o ator estava na sua melhor forma física e no auge de sua carreira. E ainda disse que Steven apanharia mais do que criança pequena. Essa rivalidade pode ter ocorrido porque os dois atores estavam no auge de suas carreiras, tendo aquela disputa dos fãs dos anos 90. Quem é melhor, Steven Seagal ou Jean-Claude Van Damme? Muitos fãs gostariam de ver uma luta entre os dois, ou pelo menos um filme com os dois atores juntos. Comparação dos atores Van Damme começou a treinar aos 11 anos de idade, fez balé 6 anos e é um especialista em Karate, Shotokan, Muay Thai, Taekwondo, Kickboxing. Aos 16 anos pegou a faixa preta em Shotokan. Foi campeão europeu de Karate na categoria meio pesado, além disso, era extremamente disciplinado. Ele corria mais de 3 horas por dia e depois da escola fazia suas lições, entre 20 e 25 minutos, e ia treinar. Atualmente, Van Damme está com 59 anos. Já Steven, ainda adolescente, partiu para o Japão para aprender as artes marciais, Tendo se tornado mestre em Aikido, especializou-se também no uso de manuseio de armas de fogo, de diversos calibres. E é um respeitado professor, sendo especialista em Aikido, Karate, Kendo, Judo, Jiu-Jitsu brasileiro e Ushitu Ryu. Além disso, treinou grandes nomes do MMA, como Anderson Silva e Lioto Machida. Atualmente, Steven está com 68 anos. O que aconteceu depois da treta? Essa inimizade permanece até hoje. Sylvester Stallone chegou a chamar os dois atores para participar de Os Mercenários, um filme que junta vários astros de ação do cinema. Van Damme colocou uma condição para participar do filme Os Mercenários 2, que Steven não estivesse no elenco. Já Steven afirmou que nunca participaria do filme, por não gostar de pessoas envolvidas no elenco. Então, já deu para perceber que é impossível que os dois participem de um filme juntos. O que pensam um do outro? Separei duas entrevistas de cada ator, onde eles respondem perguntas do apresentador. Dom? Não. Você ouviu de ele? Sim. De seu trabalho. Como artista marcial. Primeiro. Você mudou a mudar a subject? Eu acho que é uma questão de opinião, que ele era campeão de qualquer lugar. É. Sim. Seu marcialista? Não. Do you think Jean-Claude é um cara de marcialista? Não. Você está lá em alguns outros, por exemplo, Steven Seagal, talvez Kurt Russell, que você gostaria de ver em part 3? Eu gostaria de ver a Steven Seagal em part 3. Ele deve ter algum peso. Não, não, não. Joke no lado. Então ele pode ser mais rápido. Galera, se vocês gostaram do vídeo, gostaria que se inscrevesse se não for inscrito e que deixasse o like. E comente aí quem venceria na sua opinião. E comente aí quem venceria na sua opinião.